Influenza. De acordo com a Secretaria da Saúde, o imunizante fica disponível para quem tem acima de seis meses. E a aplicação hoje, no sábado, acontece nos três shoppings da capital até as quatro da tarde. Mas nesses pontos, a dose só é fornecida para quem tem mais de cinco anos. Já nas segundas, as 45 unidades básicas de saúde estarão em funcionamento para atender a demanda, para atender todo mundo.